e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado, este local mundialmente famoso. E começa a partida. A bola já está em jogo. Temos arremesso lateral. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o tiro. Abriu pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. Partiram da defesa para o ataque. William vai mandar a bola direto para o ataque. A posição é muito boa. Belo drible. Enganou a marcação. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse Messi. Rodrigo Lindoso. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Mesquilha lançou para o companheiro. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. A metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola ali para o companheiro. Pedro fez o lançamento para a frente. Rodrigo Lindoso. Olha o drible. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a bola lá para frente. Final do primeiro tempo. Jogou bem. Não deixou adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Ainda não há gols do jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está rolando mais uma vez. O operário de Ponta Grossa jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o Pedro. Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Lá vem o time. Subindo para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Por cima. Subiu. Opa. Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Bola para fora. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Mas acabou perdendo a jogada. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Marcinho. Passe para frente. Lá vem o contra-ataque. Vem o passe. Vem a batida. Gol. Finalmente o time passou à frente. Tocou para o gol e correu para o abraço. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Caminho aberto. 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico e desse time dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Olha a chance. Quase empatou. Mas não pode ficar no quase. Esse gol perdido vai fazer muita falta no final. Vai ter gente nova entrando em campo. Abriu ali pela direita. Marcinho. Olha que cruzamento está sendo feito. Cruzamento não foi ruim. A defesa que foi muito bem no lance. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Opa! Que beleza! A falta foi fora da área. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome um gol. O juiz encerra o jogo. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. Um a zero. O jogo cheirava empate, mas uma bobeada no segundo tempo custou muito caro para a equipe. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto